Salve, salve família do canal LovefunkTV, vamos começando mais um dia do nosso projeto Regulação na Favela, quero mais um vídeo para o nosso canal, você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo aí em acompanhar o nosso projeto Regulação na Favela. Hoje mais um MC, ou mais um MC, vai ser o grande ganhador do nosso projeto, vai levar para casa uma produção musical, um street beat, um álcool em gel, que no momento a gente está precisando para poder se higienizar, certo? Então aqui já enviado pela Favela, o kit de roupa da marca da UB93, e tudo isso por conta da produtora LovefunkTV, tá bom? Quero agradecer a todos os parceiros que estão envolvidos e fechadão no projeto Regulação na Favela. E é o seguinte família, amanhã, certo? Novidade para vocês, como eu já falei, vou reforçar aqui, começa uma nova jornada, um novo desafio para mim, eu conto com a ajuda de todos vocês, é que está assistindo o vídeo, tá? É um novo projeto, eu e o Barone vamos estar envolvidos nesse projeto aí, que é o Fala Memo, o podcast, o show, coloca aí nos comentários quem que é os artistas, se vocês querem ver sendo entrevistado por mim e pelo Barone, certo família? Amanhã, como lembrou o Japinha também, quarta-feira vai ter hambúrguer aqui, de graça para a rapaziada que participou do projeto Regulação na Favela. Vocês vão acompanhar, a gente vai filmar, desde o rapaz aí que é o idealizador do projeto, né, que já distribui aí nas quebradas aí, ele viu o nosso projeto Regulação na Favela, entrou em contato e falou o que queria fazer aqui, então vai ser muito bem-vindo, amanhã, quarta-feira, hambúrguer, refri, batata, totalmente de graça também, trouxe o moleque aqui do projeto Regulação na Favela, certo família? Sem mais delongas, vamos comigo que agora eu vou falar com eles. Boa tarde, família! Boa tarde! Rapaziada, vamos começar mais um projeto aqui pela Favela, certo? Vamos lá! Devejo boa sorte para geral, a única coisa que eu falo e vou falar sempre, isso aqui é um projeto totalmente realizado pela produtora Logo Funk, e que não gera custo para nenhum de vocês aqui, nem tanto quanto produção musical, e nem quanto videoclip. Família, isso aqui é sério que a gente faz, certo mano? Mira e mexe eu faço isso aqui, a gente canta, a gente sorria, a gente tira uma onda, a gente chora também, às vezes, com algumas histórias, mas independente de qualquer coisa, isso aqui é um trampo, isso aqui é sério, isso aqui é meu trabalho, é o trabalho do Japa, é o trabalho do Alif, e um futuro trabalho para cada um de vocês aqui, como vocês já viram e acompanham no dia a dia, igual vocês aqui, já tem uns 8, 9 MC contratados pela produtora Logo Funk, o último deles aí é o GL e o Mike, vocês estão vendo os moleques viram em vários trampos da hora, vocês vão ouvir falar muito dos moleques ainda, então mano, vá se pra cima, acreditar, ter foco, mano, vai dar certo, certo rapaziada? Sempre pensando em se atualizar, tá mano? Se atualizar, ver que música que tá batendo, entra lá no canal Revelação na Favela, e os outros canais também, puta, esse estilo de música tá batendo mais, vou tentar fazer uma música nessa linhagem aqui, entendeu? Referência aqui, vou falar mesmo, o Vulgo 2K, que é um dos caras que tá batendo, música pra caralho lá, a música dele em um dia já bateu 5 mil visualizações, a música que saiu ontem, então é música aqui que o público tá aceitando, e vocês que tão participando diariamente, é bom entrar lá no canal e ver que músicas são essas que tão batendo, pra vocês poderem fazer música em cima dessas músicas, e assim aumentar a chance de vocês ganharem, certo rapaziada? Boa sorte pra todo mundo, uma salva de palmas, é que o que começa a falar? Certo família? Vou fazer a distribuição do Zoomer aqui agora, vou pedir pro meu cartão, ó, chegou a camiseta, e ó, coloca aquela música de fundo pra geral, que tá assistindo ouvir uma música da hora aqui da Love, e nós aqui, vamos puxar outra aqui pra lá. Vambora! Sorteio através do som da música, hein? 47! 47 rapaziada! Mk, não, vou chamar ela, pra vir aqui no projeto, tá estourada, aqui no projeto, como que é rapaziada? Vamos de novo! Tchau, 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 bugu, mamacá! É, é isso, gêmeo, diretamente da RJ, vai, vai, mamacá! E aí mulher, fala um pouco pro pessoal desse hit aí, que até o homem dançou, você ficou feliz? Muito! Nem mais eu sou o paquedador que eu sou. Quais anos você tem? Fala pra vocês o homens. Eu, 18. Você tem 18 anos. Que lugar do Rio de Janeiro que você é? Caxias. Caxias. Caxias, você imaginou que essa música é escurita, não é? Eu vou falar, é hit mesmo e família, quem não conferiu, põe lá no canal da Love, Mc, Jenny, MC, Gw, Pogo Malvadão, é isso? Isso aí! O que você tem pra falar do projeto Revelação na Favela? Ai, tudo isso, sempre quando eu tô aqui me arrependo. Você gosta? Você sempre vai por aqui me assistindo, né? Eu vejo ela aqui no cantinho, aí eu fiz a maior questão de chamar ela aqui, então parabéns, boa sorte, que venha mais isso por aí, fechou? E obrigado você, tamo junto. É nóis, MK. Rapaziada, vambora, vamos continuar o sorteio. Número, acabei de falar do homem, número da camisa dele, número 10, camisa do Neymar. Sai, correto 1. Bora. Número 8. Tá direto esse, hein? 41. É o seguinte, foram os 4 diretos, se o 5º vier direto, eu vou sortear mais um, vocês não já nem pedirem. É o 26, João. É o 26, é o 26. 46. Então dá lá mais um, eu falei, sem parar. 26. 58. Já que não saiu, vamos ficar só no 5º mesmo, família. Pode ser ou não? Não. 36. Pode, vamos sortear mais um. 36. 36. Agora sim, já tamo lá com 6 sorteados, certo família? Vamos conhecer cada um deles, e o principal, como você já sabe, é a música de cada um. Vambora. Salvação, juro que no momento eu pensei, desacreditei, mas quando eu busquei, vi que era a visão, Deus é bom. Tamo aqui com 6 sorteados, certo? De mais um projeto de revelação na favela, MC Big. MC Big da WM, mais uma vez, Vambu, tá ligado. Ontem bateu na porta, foi quase, vai soltar a mema ou vai mandar outra? Não, mandar outra, aqui é uma pra ir da outra, tá ligado. Gostei, é isso aí, boa sorte, viu mano? MC? Joy. Já vem aos dias também participando, já foi sorteado. Foi sorteado no primeiro dia, e hoje tô aí, Vambu e Vambu, aproveitar a oportunidade, Deus me abençoe, tamo junto, espero que vocês gostem. Boa sorte mano, viu? Solta a voz. Vamos pra mais um, MC, CXP, pesado, primeira vez participando. Primeira vez aqui no projeto, já foi sorteado. Nunca fui. Não, já foi sorteado, primeira vez já foi sorteado. Mas lógico, já era, tá ligado. Que quebrado é que você veio, paizão? Tiradentes. Aqui do lado. Aqui do lado, aqui é um parceiro, parceiro da quebrada também. Parceiro da hora, seja bem-vindo mano. É isso? Você botou uma fé no projeto? Lógico, você é louco. Como você conheceu o projeto? Se inscreve no YouTube, no canal, certo? Se inscreve lá, gostei da hora. No grau. Sai logo essa porta aqui, gigante, tamanho do coração da ló. Tá ligado, vambora. Boa sorte, paizão. Nós. Solta a voz, viu mano? Boa sorte mesmo. MC Balbal. Balbal. Diretamente, tá encapuzado hoje, hein paizão. Cara, tá fio mesmo, família. Tá mal curviano. Qual quebrado? Bando Grajaú lá, de Artoca lá, malote. Vai soltar a pura? Soltar a pura, e vim aqui falar também, família, pedi muito obrigado aí, certo? Todo mundo que comentou lá na AMG, fiquei muito feliz, certo? Cheguei a chorar, com a sua motivação. Hoje não vai mandar a dois, certo? Gostou, paizão? Ficou feliz? Gostei, né? É? Sente o que você tá comentando. E o pessoal, tipo assim, reconhecendo o trampo, né mano? Você não tem preço. E o custo? Fala pro pessoal qual é o custo do trampo. Isso é de graça, família. Só basta você ter de real, colocar no bilhete, e marcha. Ou vem na carona, o sonho tá aí, né mano? Não pode desistir. É isso mesmo, boa sorte, paizão. Tá bom, boa sorte, paizão. Vambora, vem pra cá, meu amigo. Me tinha a NC. Primeira vez aqui no projeto? Segunda vez, mas a primeira vez sou solteado. De que quebrada que você vem, Menor? Nova Conquista. Quais anos você tem? 16. Você tá no funk, por qual motivo? Ah, quero mudar de vida, dar uma melhora pra minha família, entendeu? Tirar minha alma de sufoco, e aí ser um funk. Mas você gosta de cantar? Gosto. Você ama o funk mesmo? Eu amo o funk do coração. Faz de coração mesmo? Eu amo o coração. Faz quanto tempo já que você canta? Ah mano, vai fazer um ano mais ou menos, tá ligado? Sou novo ainda no funk. Tá bom. Inspiração é meu irmão aí, que eu levo de inspiração, tá ligado? Tá bom, tá certo, tá feliz? Feliz. Boa sorte, mano, seja bem-vindo, tá mano? E solta a voz, vendo? E vamos pro nosso último sorteado, vem pra cá você também, MC. Meu nome é Henrique na voz, certo? Primeira vez aqui no projeto? Não, segunda vez, a primeira vez que eu sou sorteado. De que quebrada que você vem, faz lá? Sou lá de Mogi das Cruzes lá. Longe, quebrada do Lemos. É, sou lá da mesma rodelha lá. Vamos dar mais um salve aqui também, aproveitando que hoje tá gravando mais um clipe do MC Lemos. Colombiana, em breve vocês verão lá no canal da Love Funk, produção do Odila, certo? Odila agora que é um produtor musical que tá fazendo parte da produtora Love Funk, o homem que tem os beats mais estourados na internet, fechou? Então em breve, lá no canal da Love Funk, MC Lemos, colombiana, com a produção do Odila Beats. Essa é pedrada, família, essa eu garanto pra vocês. voltando pra cá, como que você conheceu o projeto, mano? Ah, mano, tipo, o parceiro, o irmão do Lemos, ele ficava mostrando assim. Você é foda do Lemos? Sou, mano, você é louco? E eu assistia também o Barão de Love Funk, né, na hora que lançou o projeto da revelação da favela já. Falei, mano, eu vou ir, só que eu morava lá na Tiradentes. Eu mudei faz pouco tempo, a maioria das coisas. Eu falei, ah, é muito longe daqui, tipo, eu era menorzinho, eu tenho 14 anos só. Você tem 14 anos? Só. Aí eu fui lá e falei, mano, eu vou vir agora que eu tô morando em Mogi, eu tô vindo agora a segunda vez. Você veio com quem? Vim sozinho. Você veio sozinho, de Mogi pra cá, 14 anos, seu pai, sua mãe, deixou, mano? Deixou. Eles apoiam você no funk? Sim. O que que eles acham do funk? Ah, mano, não sei o que eu entendi. Minha mãe, ela começou a gostar do funk agora. Tipo, ela viu que eu gostei do funk, ela falou, mas eles apoiam você na carreira? Apoiam você em CMC. Então tá bom, boa sorte, mano, seja bem-vindo e solta a voz, tá bom? Pode ficar do lado, Aquele jeitão pra todos os sonhadores é assim, ó. Fala pra mim quem nunca sonhou em ser um jogador, empresário ou cantor. Eu sonhei também quando eu era pequeno em fazer gol pelo timão com a torcida dizendo eu nunca vou te abandonar porque eu te amo, eu nunca vou te abandonar porque eu sou Corinthians, Corinthians, Corinthians. É, mas não foi assim. Com 15 anos de idade eu já me envolvi oi com os caras dali que vende um bangue aqui e se vê a PM nós tem que fugir. Com 18 anos eu fui preso, oi quase que meu sonho ali se enterrou eu sei que pra ser jogador não dá mais tempo mas vou correr atrás de virar cantor e nessa luta estou dia após dia oi compondo minhas rima compondo minhas rima cantando com fé, alma e amor quem sabe o meu refrão vai estourar um dia e nessa luta estou dia após dia oi mandando minhas rima mandando minhas rima cantando com fé, alma e amor quem sabe o meu refrão vai estourar um dia fala pra mim quem nunca sonhou em ser um jogador empresário ou cantor eu sonhei também quando eu era pequeno em fazer gol pelo timão com a torcida dizendo é nóis maloqueiro chique trajadão nos kits a cara do crime elas não resistem só caneta braba lançou vira hit e os invejosos choram de olho no meu drip maloqueiro chique trajadão nos kits a cara do crime elas não resistem só caneta braba lançou vira hit e os invejosos choram de olho no meu drip de rolê na quebrada montado nas prata a nave faça acelerar e as novinhas assanhadas vem dando risada já sei tá doida pra dar elas pousam no menor que passa forgando de lente e carro do ano se hoje tamo tendo vida de playboy é porque tamo comemorando vamos lá vamos forgar 50k vamos estourar e as bandidas botam pra sentar elas não aguentam vem nós de ir lá lá vamos lá vamos forgar 50k vamos estourar e as bandidas botam pra sentar elas não aguentam vem nós de ir lá lá passado não volta viva o presente se possível troca logo essa porra de presidente que virou as costas pra nação doente na tua cara só queria descarregar o meu pente cara não se importa é mesmo um delinquente bateu de frente com ele ainda ganho com minha mente faço as apostas descarrego o meu pente menor favela do rico com você bate de frente pode chamar que eu vou traz o uísque com gelo de coco momô que o coração gelou mas na cama é fogo fazendo amor pode chamar que eu vou traz o uísque com gelo de coco momô que o coração gelou mas na cama é fogo fazendo amor na cama nós pega fogo quando tá fazendo amor e as bandida se empolga brigada de jogador na cama nós pega fogo quando tá fazendo amor tamo passando de ano na vida que nós sonhou na vida que nós sonhou tamo aqui os contra fica balada acha que nós vai desistir nosso lema é forte sempre persistir sai da bota seu cuzão sua Maria Fifi jogo pra ganhar mas eu sei perder sua revolta é porque hoje tamo melhor que você mente milionária todo mundo quer ter se hoje a conta tá estourada é porque fiz por merecer eu tinha fé que um dia dá uma condição pros meus coroas hoje o meu pai tá pensando de Jordan e a minha mãe de Navão só de boa tinha fé que os menor ia chegar onde sempre quis ver o meu pai e minha mãe se orgulhando brilho no olho de quem tá feliz favela firme e forte formando frases fiz fã fitas fantásticas fazem família feliz ficou fazendo falta felicidade felicidade filho foragido ficou falado festa feita formosa foi formatura foi fazer fita firmeza fiquei fechado foi bem foi fazer firolas francamente falando fiz faca fina furiosa fuga fenomenal fatalidade furtamos Ford Fússio farinha frenética fortemente fui faturando fez falta fragança feminina 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 frequência F firmeza falou fui Música 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 A Juju na cara, modelo brasileiro Hoje nós tá um nojo, um tapa na cara Andava de magrela, não me dava nada Hoje de tag zero, ela joga na cara Mandra que cinco nove, castuca se amarra Ela quer montar na minha multistrada Ela quer montar na minha multistrada Hoje nós tá um nojo, um tapa na cara Andava de magrela, não me dava nada Hoje de tag zero, ela joga na cara Esse ao dançoar, ela fica posada Estúdio love punk, toque embaraz, quebrada Sou favelado de nave nas pistas Hoje a quebrada tá pique Dubai E as perversas não param, me ligam Toda hora querendo ser aproximada a lista do pai E os bicos sujos, pulados e gris Não aguenta ver que os menor favelado venceu na vida Cada luta, cada conquista Foi dado a missi mais pelo homem lá de cima Sou favelado de nave nas pistas Hoje a quebrada tá pique Dubai É que eu passei de F8 Senta, deu calor na mina e nos bicos deu frio Eu tava comi, com a tal da diabaca Fleck da Oakley, o corte de mil E as novinhas, por Andalupe Tu dá pra sentar na minha garupa Antigamente, trampava na fila Tu não me queria, agora não se iluda Eu vou pro baile, ficava zague Vou de Ducati Nova dos Escapes Pensando bem, eu vou catenero Quero lançar a tal da Transalp Pode falar que eu tô chave Pode falar que eu tô chave Calma novinha, não molha a calcinha Quem tá no timing é os menos mandrake Pode falar que eu tô chave Pode falar que eu tô chave Calma novinha, não molha a calcinha Quem tá no foguete é os menos mandrake Foi! Foi! Agora pode bater palma aí, rapaziada! Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí E vocês aí que estão assistindo Quem que vocês acham que vai passar E que vai entrar pra Love Funk Vai gravar uma música E um street video totalmente de grátis É totalmente por conta da produtora Love Funk Volta um pedacinho do vídeo Coloca aí nos comentários Quem que vocês acham que vai passar, certo? Família, até mais tarde Daqui a pouco tem mais um projeto Fechou, maior gratidão Diretamente Iluso Lá! Iluso Lá! Iluso Lá!